A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flã desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flor, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flor, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flor, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flor, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flor, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flor, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flor, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flor, desce com o dedinho na boca louca A minha amiga flor, desce com o dedinho na boca louca